Bom dia. Bom dia, senhor. Eu disse que podia falar? É melhor rezar pra não ser o seu mentor novado, porque eu vou fazer a sua vida um inferno. Senhor, será uma honra ser o seu recruta. Meu pai me criou pra me esforçar ao máximo em tudo. Seria uma vergonha se eu não me esforçasse agora que entrei para a academia. Seu pai é... Comandante dos Assuntos Internos. Sim, senhor. Vamos começar. O que você vai fazer?